Jumbré lá no baile solta a foto andou ao Riona Copo sabotado você acha que me engana Se eu tô de XT ela me dá, ela me ama Se a polícia passa eu vou preso por da semana Jumbré lá no baile solta a foto andou ao Riona Copo sabotado você acha que me engana Se eu tô de XT ela me dá, ela me ama Se a polícia passa eu vou preso por da semana Correntinha de bandido, na minha merda só cifrão Enjoei desse otário, agora eu que sou o patrão Ela ficou uma bolada quando eu não levei o adlante Eu sou seu ficante, eu não sou seu traficante Vai perder a virgindade e me escolheu pra dar Então senta, senta, senta pra você se acostumar Então senta, 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 senta só que vai mais devagar Então senta, senta, senta só não vai se apaixonar Jumbré lá no baile solta a foto andou ao Riona Copo sabotado você acha que me engana Se eu tô de XT ela me dá, ela me ama Se a polícia passa eu vou preso por da semana Jumbré lá no baile solta a foto andou ao Riona Copo sabotado você acha que me engana Se eu tô de XT ela me dá, ela me ama Se a polícia passa eu vou preso por da semana Correntinha de bandido, na minha mente só cifrão Enjuei de ser otário, agora eu que sou patrão Ela ficou uma bolada quando eu não levei o adlante Eu sou seu ficante, eu não sou seu traficante Vai perder a virgindade e me escolheu pra dar Então senta, senta, senta pra você se acostumar Então senta, senta, senta só que vai mais devagar Então senta, senta, senta só não vai se apaixonar